Senhor presidente, eu quero começar lamentando a ausência do secretário da Fazenda, Pedro Paulo. Para mim, ele tem que vir aqui, falar para a sociedade, cara a cara, no olho, falar com os servidores públicos. Eu acho que é o mau começo nesse debate. E eu queria dizer, senhor presidente, que eu estou muito impressionado com o caminho que o Rio de Janeiro e o Brasil estão indo. Em todo lugar do mundo, pessoal, no meio de uma crise econômica, dessa crise com a pandemia, ninguém fala em ajuste fiscal. Pelo contrário, os países estão falando em investimento público, mais Estado. Senhores estão vendo o anúncio do Biden, um pacote de 1,9 trilhões de dólares. Senhor presidente, saiu uma matéria hoje que as agências de classificação de risco, Goldman Sachs, Morgan Stanley, estão falando que os Estados Unidos podem crescer 6,9% ou 7,3%. Superar a China. Mas não é só os Estados Unidos, todos os países estão fazendo isso. Só aqui, nós estamos vivendo essa loucura, dessa política de austeridade fiscal, de ajuste fiscal. Senhor presidente, a emenda constitucional 95, que estabeleceu o teto dos gastos, que está valendo o vereador Jones Moura, vai retirar da saúde esse ano 35 bilhões no meio de uma pandemia. E nós tivemos a emenda constitucional 95. De lá para cá, nós tivemos uma série de leis. A 178, lei complementar, a 173, agora a PEC 186, que virou a emenda constitucional 109. Lamentavelmente, que eu queria conversar isso aqui na frente com o secretário Pedro Paulo. São medidas que endurecem a emenda constitucional 95 do teto dos gastos. E todas foram construídas pelo atual secretário de Fazenda do Rio de Janeiro, Pedro Paulo. O Pedro Paulo é o autor da lei complementar 178. E, senhor presidente, o Pedro Paulo foi o relator da lei complementar 173. O que é que fez essa lei? Congelou o salário de todos os servidores públicos do Brasil por dois anos, até 2021. Eu chamo a atenção disso, porque o que está sendo proposto aqui é de uma maldade que eu, em vários anos no parlamento, como deputado federal, como senador, nunca vi. Porque, veja bem, o salário está congelado até 2021. Sabe qual vai ser a perda? Eu calculei. Real do salário dos trabalhadores, 13%. Só com esse congelamento até 2021. O Pedro Paulo conseguiu um feito. Ele conseguiu congelar o salário dos servidores municipais antes de ser secretário, com a atuação dele como deputado federal. Mas tem mais, pessoal. É mais do que isso, presidente. Porque o que houve é que houve a suspensão por dois anos de triênios, anuênios, quinquênios, licença-prêmio, licença especial, progressão e promoção funcional na carreira. Eu quero explicar direito aos servidores. Pedro Paulo congelou isso por dois anos na lei complementar 173, lá de Brasília. E agora, junto com essa reforma da Previdência, ele traz um novo regime fiscal. Que ele está ampliando isso aqui sobre triênios, progressão, sabe até quando, pessoal? Até final de 2023. 2023, o impacto nisso do salário dos servidores é enorme, presidente Jorge Felipe. Conversava com o servidor aqui, que estava junto com o Jones Moura, que me dizia que, em progressão, triênio, ele está perdendo 20%. Então, veja bem, no meio de tudo isso, essa prefeitura vai ter coragem de aumentar a alíquota previdenciária? A gente tem que discutir o pacote todo junto, senhor presidente. E eu ofereço aqui essa casa. Saídas. Porque eles dizem que a prefeitura está quebrada. Não há recursos. Que abram os números. Que discutamos aqui, saídas alternativas. Vereador Inaldo, eles dizem que o aumento da alíquota de 11% para 14% vai trazer uma economia de 200 milhões aos cofres públicos. Senhor presidente, eu tive o cuidado de ver as isenções tributárias concedidas pela prefeitura. Aqui está o caminho, senhor presidente. Senhores acreditam que a prefeitura deixa de arrecadar 260 milhões mais do que vai ser economizado com essa reforma da Previdência para a administração de fundos de investimento. Sabe de quem eu estou falando? De Armínio Fraga. De quatro ou cinco fundos e corretoras que funcionam no Leblon. Só isso? 260 milhões por ano. Tenha coragem, prefeitura. Tenha coragem, Eduardo Paz. Tenha coragem, Pedro Paulo. Que façam isso. Mas tem mais, senhor presidente. Aqui no Rio de Janeiro, as construtoras não pagam 5% de ISS. Pagam 3%. Vamos abrir esses números. Vamos discutir e tomar a decisão aqui. Chama atenção também. Serviços de agenciamento, corretagem, intermediação de títulos e valores imobiliários. Vereador, vai concluir. Vai concluir. 61 milhões. Então, o caminho, senhor presidente, é que eu chamo a atenção dessa casa. Nós temos que ficar com os servidores públicos. Porque a redução salarial desse congelamento associado a esse corte de triênios, cuinquênios, é muito alto. Eu calculo, somando tudo, vereador Jones, de uma redução de mais de 30%. Aprovar isso aqui é uma maldade sem fim. E acho que os vereadores têm que apontar caminhos. Há caminhos. No meio dessa crise, nós temos que tirar dos mais ricos, de quem pode contribuir, e não dos servidores públicos. E encerro, senhor presidente, dizendo e chamando a atenção, em especial para os servidores da saúde, que estão arriscando suas vidas nesse momento. Secretário Pedro Paulo, bote a mão na consciência. Tem gente que está arriscando a vida com o salário congelado e os senhores ainda propõem isso. Chama essa casa a ter coragem, altivez e derrotar essa proposta do governo. Obrigado, vereador. Registro a presença dos senhores vereadores Valdir Brazão e doutor Gilberto. Obrigado, senhor presidente. Obrigado.